Música Vida Música 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 Envolvente quando toco o corpo sente E por mais que você tente o clima é quente Tu não pede pra parar Pra não parar Não vai parar Música Envolvente quando toco o corpo sente E por mais que você tente o clima é quente Tu não pede pra parar Preparar Preparar Fim de semana É curtição Eu to cheirosa, to gelada na mão Já to sacando Já to sabendo Que hoje a noite a tropa ta descendo Não para, não para Não para, não vai Não para, não para, não vai Não para, não para, não vai Não para, não para, não vai Música Envolvente quando toco o corpo sente E por mais que você tente o clima é quente Tu não pede pra parar Pra não parar, não vai parar Envolvente quando toco o corpo sente E por mais que você tente o clima é quente Tu não pede pra parar Pra parar, pra parar Pra parar Fim de semana É curtição Eu to cheirosa, to gelada na mão Já to sacando Já to sabendo Que hoje a noite a tropa ta descendo Não para, não para, não para, não vai Alô, serrinha, beija aí, meu filho Bora curtir, vai E aí, vida, bora que bora E aí, vida